Um novo chorar, Casa de Caboclo Juro, não sabia o tanto pesar, No pranto de um amor perder Juro, não sabia o tanto pesar, No pranto de um amor perder A saudade estica o sofrimento, Mas eu não aguento tanta solidão A cama ficou vazia, Sem a fantasia da nossa emoção Eu sinto a falta do teu beijo, Esse meu desejo só me faz sofrer Juro, não sabia o tanto pesar, No pranto de um amor perder Juro, não sabia o tanto pesar, No pranto de um amor perder Hoje amanheci tão triste, Com saudade dela comecei a lembrar No nosso tempo de namoro, Eu caí no choro, No longo chorar Cada vez que eu pensava, A saudade vinha me fazer sofrer Juro, não sabia o tanto pesar, No pranto de um amor perder Juro, não sabia o tanto pesar, No pranto de um amor perder A saudade estica o sofrimento, Mas eu não aguento tanta solidão A cama ficou vazia, Sem a fantasia, No pranto de um amor perder Juro, não sabia o tanto pesar, No pranto de um amor perder Eu juro, não sabia o tanto pesar, No pranto de um amor perder Juro, não sabia o tanto pesar, No pranto de um amor perder Que o tanto pesar, No pranto de um amor perder Que o tanto pesar, No pranto de um amor perder